Que maravilha, que maravilha, Mazinho Maia, Gisleu Daraújo, os dois de Danete, de Limoeiro do Norte para o mundo e estamos hoje aqui na embarcação do comandante Lindomar, acompanhando aqui, apreciando essa maravilha Gisleu, dá vontade de ele ir para a proe fazer igual o Leonardo DiCaprio, viu? Fazer de conta que estou no Titanic, ali no... Não pode afundar Não pode afundar, né Gisleu? Olha, Gisleu, mostra as imagens aí, que o Mazinho Maia nesse momento aqui não interessa não, viu? Mostra as imagens dessa maravilha que é o açude, que é aqui a Prainha Parque do Bichopá 70% o volume de água, viu? Esse açude aqui tem água ainda, graças a Deus E se Deus quiser, está chovendo bastante, ele já está tomando água, Gisleu Isso aqui vai ser uma maravilha Então, olha, garantido já para o ano inteiro Garantido É muito lindo, muito lindo O açude do Bichopá Prainha Parque do Bichopá Isso aqui é muito lindo, gente Se você não conhece O Prainha Parque do Bichopá Venha conhecer o acesso É ali pela BR-116 Ali nas proximidades do Espinho de Santa Luzia Tem a entrada Ali então você pode seguir na reta Vamos pedir ao governador do estado do Ceará Pra que faça esse asfalto Pra que isso aqui torne-se cada vez mais turístico, né Gileu Pra que esse asfalto venha a sair Esse asfalto que liga a sede da cidade de Limoeiro do Norte Ao distrito aqui do Bichopá O único distrito de Limoeiro do Norte Olha aí, Gileu Muito massa Muito linda a água Muito gostosa A vontade que dá de tomar um banho E se você vier É, aos sábados e domingos Você pode dar esse Você pode passear aqui Né, dar essa voltinha aqui no barco Do comandante Lindomar Ele que é praticante aí dos esportes aquáticos Né, o Lindomar Uma pessoa É, adequada pra É, especializada também Formada também Pra esse tipo de esportes Esse tipo de embarcação Gileu, filma a prainha lá, Gileu Dá pra filmar, Gileu Olha, já estamos Numa distância bem considerável, viu Então, esse apelo A gente vai fazer esse apelo Né, Théo Eu tô fazendo aqui o apelo Ao governador do estado do Ceará Pra que Gente Faça esse vídeo chegar ao governador do estado do Ceará Pra que ele possa construir Fazer o asfalto tão sonhado Do povo do Bichopá Aqui do povo da região do Bichopá Né, vamos ver se esses políticos de Limoeiro Se unem Esses políticos da região do Vale Porque Realmente O carnaval do Prainha Parque O Prainha Parque do Bichopá Já está No calendário turístico Viu, Théo É Você puxou um assunto Muito interessante Muito importante As autoridades Que elas se unam Numa voz só Porque aqui Aqui é uma É só tem um distrito No meio do norte Então se chama-se O Bichopá Então É precário Essa vinda de lá pra cá Entendeu? Então o governador Todos que fazem esse ciclo Né, né, Théo? Exatamente Que fazem parte dessas organizações Né? Pra que se faça Olha Aqui da Prainha Pra o Bichopá Merece ter iluminação Certo? Merece ter iluminação O Bichopá Merece o asfalto O povo de Limoeiro Da região do Vale Já Clama por esse asfalto, Théo E aqui Hoje É o maior ponto turístico Do Vale Jaguarimã Eu já ia falar Mas hoje Falando em água É o único espaço Que tem água A vontade Aqui como você falou 70% Só tem aqui No assunto do Bichopá Por isso que nós acreditamos No Carnaval Prainha das Águas No Carnaval das Águas No Carnaval Na Prainha Parque Então não Isso aqui É uma Como você falou aqui Há pouco tempo Eu não queria nem sair do barco Então eu me sinto assim também Eu não queria nem sair Dessa reportagem Porque Eu me sinto aqui Livre No meio do açude Gente, isso aqui é demais Então faça parte Venha conhecer aqui Vocês vão se admirar O quanto aqui É maravilhoso Olha, Théo E a gente quer Mais uma vez aqui Levar o nosso registro Do Prainha Parque Do Bichopá e Sassude Há relatos De que esse Sassude Foi o único Já construído Aqui no estado do Ceará Que nunca secou Eu vou até me informar Já secou alguma vez, Théo? Já chegou Já chegou Muito baixo Muito baixo, né? Ele teve praticamente zerado Mas aí Deus é tão maravilhoso Obrigado, Senhor Ele fez essa maravilha Ele fez, não Ele faz Essa maravilha Que vocês estão vendo aqui Ok, Théo Muito obrigado Valeu Shalom Linhares Estamos chegando Gileudo Olha Olha só Que imagem linda Chegando agora Se aproximando Aqui da Prainha Parque do Bichopá Onde nesse momento Quarta-feira de cinza Cinzas 26 De fevereiro De 2020 Os doidinhos da NET Gileudo Mazinho Mazinho Gileudo De Limoeiro do Norte No açude do Bichopá Para o mundo